Então, vamos lá, resolvi uma questãozinha de geometria espacial do ENEM de 2020, uma questãozinha tranquilina pra gente. Vamos lá. Uma das sete maravilhas do mundo moderno é o templo de Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh Não sei ler isso. Localizado na cidade de Chichen Itza, no México. Não sei. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que forma esse tronco de pirâmide são. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar esse tronco de pirâmide. Vamos tentar pensar uma pirâmide? Deixa eu ver o formato que vai ficar melhor. Vamos pensar assim, ó. Vamos fazer uma pirâmide com a base quadrada. Não sou muito bom de desenhar a pirâmide, mas dá para o gasto aqui. Então, a gente tem uma pirâmide com base quadrada, só que ele falou um tronco de pirâmide. Então, a gente vai pensar o quê? Mais ou menos esse cara aqui. Mais ou menos esse cara aqui. Esse carinha aqui que está para baixo é o meu tronco de pirâmide. Tá ok? Meu tronco de pirâmide. E aí ele pergunta assim, a quantidade de cada tipo de figura plano que forma esse tronco de pirâmide são? Então, o que a gente tem aqui? Eu vou até apagar esse cara aqui em cima, tá? Eu vou apagar o Dzinho aqui, ó. Para a gente não... Isso. Gambiar. O nome disso aqui é gambiar. Gambiar. Então, pensa que a gente tem esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso tronco de pirâmide. Beleza? Legal. Quais são as figuras formadas nesse cara aqui, ó? A primeira a gente tem aqui um trapézio. Vamos escrever de preto. Um trapézio, né? O que eu estou fazendo aqui, ó. Um trapézio. Logo, como as quatro faces laterais vão ser iguais, eu vou ter quatro trapézios formando aqui. Vou ter quatro trapézios formando. Então, eu já vou procurar uma ordenativa que tenha quatro trapézios. Quatro trapézios. Não tem trapézio. Não tem trapézio. Na de baixo tem trapézio. Aqui tem dois trapézios e dois trapézios. Pronto. Já poderia eliminar esses caras aqui, ó. Pronto. Já poderia marcar a letra C. Beleza? Tem que ter quatro trapézios. Mas, continuando, dois quadrados. Onde é que vêm esses dois quadrados? O de cima aqui. Esse aqui seria um quadradinho. E o de baixo aqui, que é o quadrado maior, que é a base da pirâmide. Beleza? Então, a gente tem isso aqui. Dois quadrados e quatro trapézios. Dá pra gente letra C de com certeza. Tchau, 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 tchau.